O programa que chega junto e mostra tudo para vocês, está aqui as margens da BR-040, bem no Valparaíso de Goiás. Desta vez, um homem foi assassinado com pelo menos oito tiros. Os detalhes de toda essa história você acompanha agora no seu Def Alerta. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava exatamente nesta parada de ônibus, aguardando por um transporte. Foi aí que um carro parou mais à frente, um HB-20 preto, segundo a própria Polícia Militar, e começou a alvejar este homem. Foram pelo menos 11 disparos, oito acertaram a vítima, que ainda tentou correr para pedir ajuda, mas caiu poucos metros do local deste crime. O autor, que é o passageiro deste veículo, entrou no carro e foi embora, tomando rumo ignorado. Segundo a Polícia Militar, por enquanto, a vítima não foi identificada. Mas o que se sabe é que ela deixou o presídio do Sucupira há poucas horas e veio para esta parada de ônibus esperar o transporte para seguir para casa. A polícia acredita em um possível acerto de contas, mas as investigações estão a cargos da segunda delegacia de polícia aqui em Valparaíso de Goiás. Aqui no local, a nossa equipe percebeu várias cápsulas, olha só, muitas espalhadas ao redor do corpo. 11 cápsulas, segundo a Polícia Militar, estão espalhadas aqui. O local agora está sendo preservado pelos militares justamente para o trabalho da Polícia Técnica Científica, que vai iniciar essas investigações. Quem reconhecer ou viu algo, a placa do veículo, e pode ajudar nas investigações, ligue no 190 ou até mesmo no 197. Você não precisa se identificar. TF Alerta, a real, sem caô. 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 TF Alerta, a real, sem caô.